A semana foi marcada por esse acidente trágico do caminhão do 23º Batalhão de Infantaria. Quase 40 feridos, 3 mortes, infelizmente, de jovens recrutas que acabaram de entrar no Exército para começar a servir. E a nossa equipe do BG, hoje de manhã, voltou até o local do acidente. Não temos acesso ainda ao ponto exato, mas quase lá chegamos. Percorremos o trajeto em que o comboio de caminhões do Exército fez, na quarta-feira, no dia do acidente. A gente vai acompanhar agora a reportagem aqui do Estevam Limana. Este aqui foi o ponto de partida deste comboio com seis caminhões do Exército Brasileiro. Eles saíram aqui de frente ao 23º Batalhão de Infantaria aqui de Blumenau, com direção ao bairro Encano. Era por volta das 7h30 da manhã quando isso ocorreu. O bairro Encano ocorreria, então, lá o primeiro treinamento fora das instalações do Exército dessa turma de recrutas. Eles começaram o trajeto aqui, na rua Amazonas, no bairro Garcia. Um circuito de câmeras de monitoramento de uma rua da região mostra o momento em que o comboio passa pelo bairro Progresso. São 7h55 da manhã. Este caminhão que a gente vê nas imagens é o que tombará em alguns minutos. O percurso passou pela rua Amazonas e a rua Progresso na maior parte do tempo. Nós estamos agora, depois de percorrer cerca de 10 quilômetros, levamos aproximadamente 20 minutos para fazer esse trajeto. Estamos no ponto em que começa aqui a subida do morro. O asfalto termina e a pista fica de barro com um pouco de pedra em cima, né? Para o carro não poder deslizar tanto em dias de chuva. A gente está aqui nesse ponto e vai continuar o trajeto para verificar, fazer novamente, né? Este caminho em que os caminhões do Exército acabaram percorrendo no dia do acidente. São mais 3 quilômetros de subida até o local do acidente e a estrada vai afunilando cada vez mais. Dá para ver que realmente a pista é bastante complicada. É a estrada de chão, não tem nenhum tipo de asfalto, acostamento. Imagina isso em dia de chuva, como estava na manhã do acidente. A gente vai percorrendo aqui, pode ver que é até perigoso fazer curva em um pouquinho mais de 30 por hora. A velocidade que nós estamos agora, às vezes encontramos alguns carros parados ao lado, né? Em algum local que dá para parar. Mas realmente é um local bastante estrado, bastante sinuosa. É complicado de passar aqui de carro. Imagina então em um comboio com seis caminhões. Este aqui é um caminhão que está parado aqui, é do Exército Brasileiro. É bem o modelo igual dos que acabaram passando no comboio na última quarta-feira aqui. Imagina só, o caminhão é largo, ele é extenso. Se nós, como carro, já estamos tendo dificuldade, assim, às vezes de subir, fica perigoso, tem que baixar muito a velocidade. Imagina num veículo grande como este e num dia de chuva, uma manhã chuvosa, como foi a última quarta-feira, a data do acidente. Bom, neste momento nós estamos chegando aqui até o ponto máximo em que podemos ultrapassar. Caminhões do Exército estão aqui do lado fazendo a barreira para que ninguém mais, além do pessoal da segurança, possa ultrapassar este caminho. Hoje, já faz dois dias do acidente, 48 horas, mas a gente pode ver que o terreno, a estrada ainda está bastante lisa. Vou mostrar para vocês, aqui no loto de fora, como que está essa situação. A gente pode notar aqui no chão que só do trajeto que o carro fez, por exemplo, neste momento, dá para ver que as marcas do pneu ainda estão aqui presentes. Visto que o terreno ainda está bastante úmido. Imagina só, na manhã da quarta-feira, quando as chuvas estavam mais intensas, também no momento em que o caminhão passou. A gente pode ver que a largura dessa estrada é bastante estreita, é difícil mesmo passar por aqui com um veículo de passeio, com o caminhão fica mais difícil ainda. E a gente pode notar que são várias curvas, diversas curvas, e esse trajeto é necessário para ser feito. O pessoal do exército está aqui trabalhando, estão averiguando a situação, investigando também um pouco das causas. Lá em cima, onde foi realmente o acidente, onde este caminhão acabou caindo da ribanceira de cerca de 15 a 20 metros, diversas equipes trabalham, investigando o caso e trabalhando para tentar encontrar qual foi a causa desse acidente. A situação por aqui é essa, esse é o trajeto final que nós podemos chegar. Por enquanto, lá em cima ainda a gente não pode ter acesso, mas deu para notar um pouco da dificuldade que é subir neste caminho. Mas era um caminho que era feito com bastante frequência pelo pessoal do exército aqui nessa região. O que chama muito a atenção também é a altura do ponto em que falamos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ribanceira tem entre 15 e 20 metros de altura. O caminhão foi retirado na tarde de ontem. O trabalho foi de mais de 20 horas de forma intensa, já que com o peso do maquinário, havia o perigo de novos desbarrancamentos. O veículo foi levado para a sede do 23º Batalhão de Infantaria em Blumenau. Mas, até agora, nenhum representante do exército se pronunciou sobre o que causou o acidente, a dinâmica e nem as causas das mortes dos três soldados que perderam a vida neste acidente. Muito bem, matéria interessante do Estevam Limana, mostrando a situação na rua Belmiro Cousane, no progresso, onde aconteceu o limite ali entre Blumenau e Gaspar e Indaial. Chama a atenção a presença do exército ali ainda protegendo a área do local do acidente. Muitos carros estão passando, muitos veículos até do município, moradores, enfim, mas a imprensa não pode. A imprensa não pode chegar, né? É isso que deixa a gente, assim, um pouco com uma pulguinha atrás da orelha. Está aqui a minha coluna do ND+, para você ler, você que está aí nos assistindo. E, assim, o exército está prestando muita solidariedade, né? As famílias, as vítimas, principalmente aos que morreram. Ontem, lá em Indaial, a presença dos militares é fundamental, esse apoio, esse abraço. Só que tem famílias aqui ainda com dificuldades. Eu acabei de receber a informação de uma pessoa ligada a uma das vítimas que os meninos que sofreram o acidente estão sendo liberados agora. Estão saindo agora do exército para ir para casa. Essa é a informação que eu acabei de receber. Mas a pergunta é, por que tanto silêncio do exército após o acidente? Está na hora, está mais do que na hora de fazer uma coletiva de imprensa. Chama a imprensa e diz, o que a gente sabe sobre o acidente até agora é isso. Estamos investigando, mas o que se tem até agora é isso. E pronto. E as famílias estão tendo um pouco de dificuldades para voltar a falar com os meninos, com os soldados, com os recrutas, com os militares. Então, acho que essa sensibilidade agora, por causa do acidente, é fundamental. Do Exército Brasileiro é uma instituição respeitada, imprecedível e necessária para a segurança nacional. É o que a gente espera do nosso 23º BI, que nós admiramos tanto aqui em Blumenau e região.